Sala de Música Com João Carlos Santana Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sala de Música Primeira e única edição de 2014 Especial de Carnaval em homenagem a Carme Miranda Nós estamos recebendo para essa homenagem aqui no estúdio da CBN O conjunto Retratos Olá, senhores, sejam bem-vindos Muito obrigado pelo convite Nós ficamos muito honrados, viu, João? Principalmente por participar de um... Primeiro para trazer o nosso CD que estávamos devendo O CD que nós lançamos agora em 2013 E também por fazer um programa aqui de músicas de Carnaval Lembrando o Carme Miranda E vamos lembrar o repertório da Carme Miranda Com versões instrumentais Verdade Conjunto de choro aqui Que tem um trabalho muito legal E você que não conhece ainda Vai conhecer com certeza Aqui através das ondas da CBN O Alex Mendes é o responsável pelo Bandolim E apresenta o grupo para a gente, Alex Bem, hoje aqui nós estamos aqui Eu sou o Alex aqui no Bandolim Fernandinho Henrique aqui no Cavaquinho Convidamos aqui nosso amigo Rafael Rafa Nascimento Também tem um trabalho de violão solo Aqui para participar Hoje ele está aqui no Seis Cordas César Ricardo está ali no Sete Cordas Beleza E o Donizete ali no pandeiro Grande Doni Certo, Doni? Maravilha E o que vocês prepararam para começar Esse nosso especial de Carnaval Lembrando as músicas da Carme Miranda É, então A Carme Miranda Ela estava até comentando aqui contigo Que apesar dela ter nascido lá em Portugal É a brasileira mais admirada lá no exterior E na década de 30 Ela ao lado de Ari Barroso Eram as duas pessoas mais admiradas lá fora Pelas suas composições E Carme Miranda principalmente Por causa da sua performance Uma grande artista Eu acho que não conseguimos ainda uma pessoa Para substituir aquele lugar Deixado por Carme Miranda E nós escolhemos aqui uma marchinha Chamada Tá Aí Mais conhecida Pra você gostar de mim Essa música foi composta lá pelo Jober É, tem uma história muito curiosa Dessa música É, então O Jober Ele estava no Rio de Janeiro Numa Em uma casa de música E o dono da casa Chamou ele Ele falou Senhor Jober Vem cá pra você ouvir Uma cantora Que acabou de gravar recentemente E ele começou a ouvir A Carme Miranda Falou Rapaz Mas que voz bonita E ele pediu pra ir repetindo o disco Enquanto ele estava lá na casa Aí ele falou assim O dono da casa Ô Jober Acho que você está com sorte Ó quem tá aí? Carme Miranda Carme Miranda estava vindo Na calçada E ele ficou com aquela Com aquela história O Tá Aí Tá Aí E eles conversaram Se apresentaram O Jober já tinha um trabalho Já consolidado E ele resolveu Ele falou que ia fazer Uma música pra Carme E ficou com aquela coisa Do Tá Aí na cabeça Do Tá Aí E ele compôs essa música Maravilhosa Ele chegou e compôs a música No outro dia Ele levou pra Carme Miranda Em menos de 24 horas A música estava pronta Colocou a partitura Levou Chegou na casa da Carme Ela morava numa casa Que tinha uma escadaria Bem alta E ele Isso no Rio de Janeiro No Rio Ele tocou a campainha E daqui a pouco Ela aparece lá na ponta E ele não a reconheceu Aí ele Pediu pra falar com a Carme E ela falou Não, pode subir Sou eu mesmo É que ontem eu tava Toda maquiada Eu tô um pouco diferente Aí ele chegou Trouxe Estava paisana Estava paisana Sem uniforme Sem adereços E ele Aí ele pegou E trouxe a música E ele Foi cantar pra ela E ela falou assim Não, não, legal Como que é a segunda? Aí ele falou assim Não tem umas intervenções Ela falou Não, aqui eu resolvo Lá na hora Tudo A Carme era Fantástica Então nós vamos fazer Essa marcha Que instrumental Do Jôber Tá aí Vamos lá então É o especial de carnaval Aqui da Rádio CBN Programa Sala de Música Com o conjunto Retratos Ao vivo Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Primeira vez, nessa semana aqui, ontem por exemplo, foi quando nós preparamos o Taí, porque são músicas que não são tocadas de forma instrumental. O Rafael está mais na noite, né Rafael? É difícil as pessoas tocarem mais esse tipo de marchinha nesse formato de regional de choro, não é verdade? É muito difícil, muito difícil. Então, aí tem a questão das tonalidades. Geralmente, quando se faz as marchinhas, também tem a questão da instrumentação. O pessoal coloca vários instrumentos de sopro, muito metal. Então, para nós também foi um desafio preparar um repertório aqui com clássicos da Carmen. Que encrenca que eu arrumei para vocês, né? Mas vocês têm o hábito de homenagearem outros compositores, né? Ah, sim. Nós temos um trabalho lá no Jabaquara chamado Choro na Manhã. Esse projeto está indo para o oitavo ano. Agora nesse ano aqui de... Há oito anos já vocês fazem esse trabalho aqui em São Paulo. Todo primeiro domingo do mês nós fazemos uma apresentação lá. E aí, chama Choro na Manhã, as pessoas perguntam. Porque nós trazemos um café da manhã para quem vai assistir. Nossa! Isso não existe em nenhum lugar do Brasil, pelo menos que eu conheça ainda. Além do show ser de graça, tem esse limbo. O show é de graça e ainda tem um café da manhã com chocolate. E pior que antigamente, quando começou a primeira edição, nós levávamos uma garrafa de café. Depois duas, três, estamos levando quase oito garrafas. Nossa! Porque duzentas pessoas quase todos os dias. Em todas as edições. Em todas as edições. E já levamos lá muita gente conhecida aí do Choro. Homenageamos Pixinguinha, Luizinho Sete Cortes, o próprio Isaías. O Rafael também apresentou o trabalho dele lá. Enfim, é uma reunião muito bacana que nós fazemos com muito prazer. E precisamos homenagear a Carmen Miranda, principalmente pelo repertório maravilhoso. E foi aniversário dela agora dia 9 de fevereiro. É verdade. Dia 9 de fevereiro foi aniversário da Carmen. E uma curiosidade sobre a Carmen, só para nós não perdermos aqui o gancho. A Carmen, esse sucesso, ela tinha 21 anos, Doni. Qual que foi a conta que nós fizemos? 21 anos. 21 anos ela fez sucesso com essa música que eu estou aí. É impressionante, né? E a Carmen Miranda, que também impressiona, ela se cercou de músicos ali fantásticos, né? Ah, sem dúvida. Os grupos, os conjuntos que acompanhavam a Carmen Miranda eram formados por músicos excepcionais, né? E os compositores que trabalharam para esse repertório que vocês estão tocando aqui também eram compositores fantásticos. É verdade. Para nós começarmos pelos músicos que acompanhavam a Carmen Miranda, nós podemos pegar primeiro o Bando da Lua. Bando da Lua. Nós tínhamos nada mais, nada menos que Garoto ao Violão. Olha só. Só para começar, né? Um dos maiores gênios. O Rafael, a violonista, sabe o nível de dificuldade que é as músicas do garoto e de inteligência. Dizem até que o garoto, ele é um precursor da Bossa Nova. Os acordes que começou a se usar na Bossa Nova, o garoto já fazia isso na década de 30, 40. Pois é. É impressionante. O visionário, além de talentoso. E além do Bando da Lua. Isso mostra que ele estava muito à frente do tempo dele, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Foi lançado agora um livro, o Mário Abanesi, nosso querido maestro Mário Abanesi, conviveu com o garoto por um período de cerca de nove anos. Ele lançou um livro agora, Meu Amigo Garoto. É um livro fantástico. E o garoto era um gênio. Realmente um gênio. Ele tocava todo tipo de instrumento. Tocava violão, qualquer tipo de violão, guitarra. Fazia até uma brincadeira que se colocasse uma madeira, esticasse três arames, ele tocava. Bom, vamos fazer mais uma? Isso, escolhemos uma marcha, outra marchinha. Essa daqui do Jararaca. Daquela famosa dupla Jararaca e Ratinho. Lá do Nordeste. Ele compôs com Vicente Parva. Talvez um dos maiores clássicos aqui da Carmen Miranda, quando se fala das marchinhas. Que é o Mamãe Eu Quero. Que ela gravou também com o Bando da Lua. Inclusive no YouTube, se os internautas aproveitarem, escrevem Mamãe Eu Quero, Carmen Miranda. A gravação que vai vir é uma que está com o Bando da Lua. Fantástica. Vamos ouvir então o Conjunto Retratos ao vivo aqui na CBN. 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 Está aqui o CD do Conjunto Retratos. É um filho especial, né? Esse é. É o primeiro. Esse é o primeiro. Esse CD nós fizemos com o Marcelo de Souza. Mas, inclusive, o Marcelo é um... Vou mandar um abraço aí, Marcelo. O Marcelo, ele... O Marcelo não veio, pô. Ele não veio, ele está dando aula nesse momento. Tudo bem, está perdoado. Está perdoado, né? Então, o Marcelo, ele é um compositor. Tem muitas músicas bacanas. E teve no ano de 2012, nós... Eu liguei para ele para ir no meu aniversário. E ele falou assim, pô, Alex, mas eu estou sem saxofone. Eu falei, pô, não, mas estou chamando você. Não estou chamando saxofone. Aí ele foi lá em casa. Estava o pessoal do Conjunto. Tínhamos outros amigos. Logo em seguida, ele compôs um choro para o Conjunto. Chamado Conjunto Retratos no Bar do Gileno. Que é uma das faixas do CD. E eu peguei essa música e experimentei. Eu falei, pô, bacana. A música fluiu bacana. Aí eu convidei... Precisava de cúmplices, né? Para que a coisa desse certo. Aí chamei a turma do Retratos. O restante do pessoal. Chamei o César. César, olha isso aqui. Identificamos na hora. Aí liguei para o Marcelo. Eu falei, Marcelo, você tem mais coisas aí? Ele falou, tem uns 40, 50 choros. Ele vai me trazendo. E todos que ele trazia... Já com a intenção de montar esse repertório para o CD ou não? Não, ainda não. Até não. Aí quando eu percebi a quarta, a quinta música. Eu falei, rapaz, as músicas eram boas. Porque nós que estamos aqui já tocando choro há um período. Você vê diferença. Quando você pega uma composição nova. E você vê uma melodia diferente. Por que não aproveitá-la? E foi o que nós fizemos. Aí quando tinha umas três, quatro músicas, sugerimos de fazer uma gravação. Tanto que o nome do disco chama Marcelo de Souza e Conjunto Retratos. Por privilegiar justamente todas as composições são dele. Duas delas têm parceria minha. Mas todas as músicas são do Marcelo. E assim, o disco está muito bacana. Conseguimos trazer 11 convidados para esse trabalho. Além do conjunto. Caramba, que beleza. 11 convidados. 11 convidados. Está na capa. Na própria capa. Aí tem Carlos Galizia. Acordionista. Temos Luciano Ruas. Luciano Ruas no piano. Diego Jefferson. Santiago no violino. Isso. Luizinho Sete Cordas. Luizinho Sete Cordas. Isaías. Isaías, Gustavo, Cândido, Aguinaldo no bandolim. Enfim, fizemos uma reunião de amigos. Para fazer esse disco que nós fizemos em todo ano de 2013. Pegamos no dia 19 de dezembro. Pegamos as primeiras unidades. O João comentou de filho. Então é um filho de 12 meses. De 12 meses. Olha só. Mas valeu a pena esperar. Vocês estão tocando já quase 10 anos juntos, né? Então valeu a pena. Praticamente. Essa reunião. Ah, sem dúvida. É chamado planejamento familiar. É o nome de tanto tempo, né? Pois é. Tem que planejar. Lançar um disco não é uma coisa tão fácil. Como pode parecer, né? Para o ouvinte mais leigo, né? Que não conhece como é que funciona. Não, não é. Esse universo da música. E obviamente esse CD tem composições aí de dificílima digitação. Tem o dobrado aí, por exemplo. O Alex pode falar melhor do dobrado na segunda parte do dobrado. O próprio Marcelo disse que se o camarada não souber respirar no tempo, ele não consegue tirar a segunda parte. Principalmente para quem é solista de sopro. Então... Ele fica com oito com passos direto, sem inspiração. Então, é... Eu já perdi o ar aqui. Só de tentar imaginar. E o dobrado que é gozado que o dobrado... A última faixa do CD chama Obrigado, Maestro Pedro Salgado. Essa faixa, ela tem... Nós conseguimos... Foram 14 instrumentos. Então, para você fazer um dobrado... O último registro de um dobrado gravado foi pela Quarupi, lá no Rio de Janeiro, em 93. Lá com o João Nascimento e Sexteto. Gravaram o Jubileu. Depois disso, nenhum... Eu, pelo menos, não tenho registro de nenhum dobrado sendo gravado com o regional. Aí, depois de 20 anos, tá aí o Obrigado, Maestro Pedro Salgado. Que muito legal. 14 instrumentos. Eu até deixei lá por último, João. Que eu achei que ele não ia sair. Eu vou deixar por último. Qualquer coisa, a gente corta ela, que é a última, não é verdade? O disco levou 12 meses para ficar pronto, mas tem 16 faixas, né? Tem 16 faixas. Tem um ou outro mês aí que vocês trabalharam... Teve. Dobrado dobrado. Dobrado. Dobrado de férias. Foi dobrado mesmo. Dobrado no dobrado. Mas você vê, nós temos aí... Não sei se é a sexta ou a sétima faixa, o Babai Juju, que o Marcelo fez em homenagem e a filha dele, então... A décima segunda. A décima segunda. É uma faixa destinada, uma música destinada ao público infantil. Que tem... Tem uma levada mesmo mais divertida. E, inclusive, tem flauta. A primeira parte toda feita, a introdução na flauta doce. É. Muito interessante. Então, tá muito bacana também essa faixa. É, tem... E o disco tá muito... O encarte tá muito bem feito. O... O trabalho gráfico. Todo o trabalho gráfico aqui, né? Foi muito bem planejado também, né? Também, também. A capa do CD, inclusive, foi feita pelo meu xará, o César... Tá aí... César Bonfim. César Bonfim. E, na verdade, este coração que você vê, João, ele foi feito, na capa mesmo, ele foi feito uma arte à parte, né? Na verdade, ele recortou o formato do coração numa mesa e ele foi gotejando essas tintas, de acordo com a intuição dele. Foi jogando, gotejando essas tintas e ele fez essa arte separadamente. Depois ele jogou no computador e tudo e melhorou. Mas é uma arte mesmo feita à parte. Muito, muito bacana. Muito legal. Quem tá acompanhando essa entrevista pela internet e pelo YouTube tá podendo conferir em detalhes essa capa aqui também, que ficou muito bacana, né? Além do conteúdo das 16 músicas, todas muito bem arranjadas, como vocês podem estar percebendo aqui, através do talento desses músicos, tem essa parte visual que é importante pra valorizar o CD, né? Ah, sim. Tem que valorizar o produto. Tanta gente apostando aí no fim do CD, mas uma capa e um trabalho como esse, da parte gráfica, é um incentivo pra pessoa levar pra casa o disco, né? Eu vou até contar uma curiosidade que nós conseguimos colocar esse CD em quase todos os estados brasileiros. Faltam quatro ou cinco, mas em quase todos os estados brasileiros, depois utilizamos a rede de computadores, o Facebook, e publicamos a primeira foto e um videozinho da música Um Adeus ao Tamiro. E a galera começou a comprar e eu fiz uma... Eu fui pedindo pras pessoas, conforme eles estão recebendo o CD, eles tirassem uma foto com o disco pra nós colocarmos lá na nossa página, lá no Facebook. Rapaz, aí virou um... inundou a página. Então nós temos esse CD, por exemplo, pessoas que viajaram pra Índia e tiraram foto lá do lado daquelas construções magníficas lá na Índia. Nos Estados Unidos, o CD foi pra Argentina, Itália, Portugal. É, Portugal. Logo vocês estão fazendo aí uma turnê internacional. Bom, vocês já comentaram aqui, obrigado, Maestro Pedro Salgado, Babá e Juju. Babá e Juju. Teve uma outra que já foi comentada também, que me fugiu o nome. Ah, Conjunto Retratos no Bar do Gileno. Do Gileno. Do Gileno. Do Gileno. É, tem uma que nós fizemos em homenagem ao Altamiro. Ah. Logo depois da passagem do Altamiro, o Marcelo nunca tinha feito uma música pra... Assim, de imediata. Um Adeus a Altamiro. Um Adeus a Altamiro. Essa música, o Marcelo fez em homenagem ao Altamiro. A segunda parte é minha e dele. Eu comecei a... Tive umas ideias, nós colocamos. E essa... Foi logo em seguida, depois da morte do Altamiro, o CD tava sendo... Tava em processo de gravação, então ela entrou assim, fervendo, nem quente. Ela entrou fervendo no disco, passamos uma vez, ficou bacana, resolvemos colocar no disco. Inclusive, é uma das músicas, assim, que as pessoas mais gostam. Eu faço essa pesquisa, às vezes, pra ela... Peço uma devolutiva da música mais... Que a pessoa mais gostou. Geralmente, tem sido um Adeus a Altamiro. Maravilha. E o Sala de Música Especial de Carnaval, em homenagem a Carmen. Mãe Miranda, continua. Música... Música... Esse é o Sala de Música com o Conjunto Retratos. Estamos aqui com o Alex Mendes, Fernando Henrique, Rafael Nascimento, César Ricardo e o Donizete Fernandes. Feras aí, o Conjunto de Choro, que tem história já pra contar, né, Alex? É, rapaz, indo pro oitavo ano só de um projeto, mais o primeiro disco, mas muita história. Como é que é a sua história na música, Alex? Rapaz, eu vou dar uma resumida aqui. Eu comecei a tocar cavaquinho. Comecei com um professor chamado Agenor. Agenor, ele dava aula de música pra nós lá no Jabaquara, onde nós hoje fazemos o projeto Choro na Manhã. E eu comecei a estudar cavaquinho e eu vi que o cavaquinho tinha notas que eu não conseguia alcançar. Então, eu aprendi cavaquinho com agenor, aí eu peguei o bandolim já sozinho. Já passei pro bandolim e... Você sempre gostou de Choro, sempre gostou desse universo bem brasileiro? Então, olha só, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu comprei o meu primeiro CD de Choro. Até então, eu comprei porque eu ouvi o Brasileirinho. E tinha um CD que tinha 20 e tantas músicas. E eu deixei o CD tocando, mas eu só deixava no Brasileirinho, porque eu adorava o Brasileirinho. E eu, na época, eu comprei um cavaquinho e tentava lá estudar, tocar um pouco com o Valdir Azevedo, o Brasileirinho. Rapaz, eu não sabia que existiam outras músicas. Sabia que existiam, mas eu não queria ouvir. Não, pra mim é só o Brasileirinho. Só o Brasileirinho, só o Brasileirinho. Aí, quando você aprendeu a tocar o Brasileirinho... Aí, um dia, eu esqueci de deixar o repeat ligado, e ele foi passando pras outras músicas. Eu tava tomando banho e não tinha como ir lá pra mudar. Aí, naquele momento, foi o start. Eu falei, olha, como tem música bonita, rapaz. Aí, eu comecei a ir atrás. Então, a minha história começou ali. E logo em seguida, nós montamos o Conjunto Retratos. Então, a nossa história, com exceção do Rafa, é tudo mais ou menos parecida. Todo mundo meio que começou junto. Que maravilha. E você, Fernando? Como é que você... É, mas é mais ou menos assim mesmo que o Alex comentou mesmo, João. Se aproximou pelo instrumento, se apaixonou pelo instrumento, pela música. Era lá pelo Centro Cultural do Jabaquora mesmo. Inclusive, quem fez a minha inscrição foi esse camarada aqui. Foi. Esse camarada fez a inscrição. Tinha mais de 70 alunos pra um professor. Então, assim, eu sentava lá no último. Era meio tímido lá, com o meu cavaquinho ali. Só que esse aqui sempre ficava lá na frente e se apresentava. Ele e mais umas duas, três pessoas lá, junto com o nosso professor. E daí surgiu aquele interesse de ficar ali, indo pro cantinho. Daqui a pouco você tá mais perto. Daqui a pouco eu já sentava próximo dele, acompanhando ele. A música aproxima. Acompanhava ele. Quem diria eu acompanhando ele junto com o meu professor. Então, começou aí. E participei de alguns rodas de samba também. Mas o que foi o meu percursor, mesmo foi esse camarada aqui, Alex Mendes. Pô, Fernando, fico agradecido. Alex Mendes mesmo. Essa rasgação de seda aí, pô. Caralho, caralho. Caralho, caralho, é verdade. Tô ficando com ciúme aqui, né? Essa rasgação de seda. Isso aí foi em 97. Eu tenho a letra do Alex lá no comprovante. Ah, você tá denunciando a minha idade, hein, Fernando? É o fã trabalhando com o ídolo, né? Isso é bom, João. E ainda, além de ser um ótimo músico, é um excelente amigo, viu? Obrigado, Felipe. Pra quem não conhece, conheço o Alex Mendes, viu? Rafael Nascimento, e esse seu instrumento aí, hein? Como é que começou essa relação? É, começou num estilo nada a ver com choro, nem música brasileira. Começou com rock and roll. Ah, é? Tocando violão? Violão. Eu, na verdade, nunca tive, assim, incentivo de alguém, assim, muito próximo da família, algum familiar, enfim, alguma referência de violão, não. Na verdade, eu vi um amigo, por um acaso, andando pra cima e pra baixo com um instrumento. Eu sempre vi ele andando. Um belo dia, eu cheguei pra ele e eu, meu, deixa eu ver esse violão aí. Toca alguma coisa aí? Eu vejo ele pra cima e pra baixo, nunca vi você tocando nada. Aí ele fez uma batida, muito simples, assim, de rock and roll, né? Ele curtia rock. E aí eu, pô, que massa, eu quero fazer isso também. É, eu quero tocar também. E aí eu comprei um violão, tinha uma marcenaria perto de casa e tinha um violão lá pendurado, sem corda, nem nada. Eu olhei, eu falei, cara, quanto você tá vendendo? Ah, dá dez contas aí, eu levo. Aí eu tinha nove reais, falei, putz... Tá devendo até hoje um real, cara, hein? Até hoje. Mas aí o cara me vendeu, o violão empenado, enfim. Aí eu comprei umas cordas e comecei, assim, sozinho, né? Esse meu amigo foi me ensinando, assim, né? Só no olhômetro, né? E aí eu consegui aprender algumas coisas. Primeiros acordes, tocando, né? Nessa onda de rock and roll, legião urbana, enfim. E aí eu descobri que um amigo que estudava comigo, estudava num conservatório muito conhecido, né? Em São Paulo, que antigamente tinha o nome de ULM, né? Universidade Livre de Música Tom Jobim. Mas hoje é MESP, né? E aí ele... Eu descobri que ele estudava violão erudito. Aí me... Se interessou também? Se interessou ainda mais, assim, eu fiquei fascinado. Aí eu comecei a estudar e comecei a desenvolver. Entrei nesse conservatório lá, aprendi... Foi o início dessa transição do rock and roll pra outros universos. Exatamente. Aí eu comecei, tive contato com música brasileira, MPB, Bossa Nova. E aí só tem uns 5 anos, mais ou menos, que foi que eu comecei a estudar choro, né? Música brasileira, né? Comecei a ter referências desses grandes nomes que tem por aí, né? Rafael Rabelo, Dino Sete Cordas, enfim. E aí até que o ano passado, em 2012... Ali, desculpa. O ano retrasado, né? 2012, eu lancei o meu disco. O meu primeiro CD solo, com músicas minhas, músicas de algumas pessoas que eu admiro e alguns clássicos do choro também, né? Também teve participação de grandes músicos, como Alessandro Penese, Isaías do Bandolim, Luizinho Sete Cordas. E tô aí, né? Divulgando esse trabalho. E tá aí no conjunto retratos, fazendo parte. Daqui a pouquinho o César e o Donizete vão contar também as histórias, como é que eles começaram na música. Mas vamos ouvir mais uma aqui do repertório da Carmen? Maravilha. Nós vamos fazer agora Alô, Alô. Alô, Alô. Mais um grande clássico. Mais um grande clássico. André Filho. Essa música, ela fez parte de um... Era trilha sonora. Foi a trilha sonora de um filme, gravado também na década de 30. E a letra é maravilhosa, né? Alô, Alô, Responde. Vamos fazer, então? Alô, Alô. Responde. Responde, né, César? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Voltando aqui com as histórias de cada um dentro da música, César Ricardo, como é que você começou com o violão? Foi com o violão que você começou na música? Não, na verdade, olha, um dos prazeres, o combustível da vida é a alegria, felicidade e alegria. E na verdade você me perguntou... E quem trabalha com música sabe muito bem disso, né? É, pra mim é o ponto-chave assim. Mas você me perguntou se eu já tocava alguma coisa? Eu tocava, eu tocava muito campainha, sabe? Campainha, eu não era moleque. Brigadeira, olha, na verdade o violão eu toco basicamente com a rapaziada do conjunto de retratos, são uns 8, 10 anos. Eu também como o Rafael nunca tive referências em casa. Minha mãe gosta de cantar, mas nunca tive um parente que tivesse um instrumento. E na verdade eu me interessei por um acaso, passei a estudar um pouco violão 6 cordas. E aí com a rapaziada aqui do retratos é que eu me dediquei um pouquinho mais. Os caras me promoveram, deram a sétima corda pra mim, aí agora eu toco esse violão 7 cordas. Mas como eu disse anteriormente, pra finalizar, a alegria é o combustível disso tudo. E com essa rapaziada eu tenho uma alegria excepcional e a gente faz o que gosta, faz porque gosta. E esse é o meu fundamento aí, tocar por alegria mesmo e pra alegrar e pra animar a galera toda aí que tá com a gente. Donizete Fernandes, o seu instrumento é o pandeiro. Como é que é essa história aí com a percussão, com o pandeiro? Bom, a minha história começou assim, né, que meu pai também é um amante da música. Aí ele escutava muito samba, né, a Dona Irã, Bezerra da Silva, Cartola. Aí sempre tinha o samba em casa e alguns instrumentos. Aí eu fui lá pegando um, pegando o outro, aprendi a tocar. Aí fui também pro samba. Aí o que aconteceu? A minha chegada no retratos. Eu sou amigo do Alex Mendes há mais de 20 anos. Desde a infância. Aí ia sempre na casa dele e tudo. Uma vez eu fui lá na casa dele. E o Alex que tá brasileirinho, junto com o Alex, né? Com o dia 6. Com o dia 6. Com o dia 6. Com o dia 6. Aprender ali. Aí eu fui lá acompanhar o Alex. Aí eu fui na casa do Alex, um certo dia fui na casa do Alex, ele tá lá ensaiando o bandolinho. Aí eu, Dona, pega esse pandeiro aí. Aí pegando o pandeiro, comecei, comecei, aí tô até hoje no retrato. Tá até hoje. Olha aí, que beleza, hein. O problema é começar. Começou. Não, mas olha, eu vou revelar, Alex. Eu vou revelar uma coisa aqui, cara. Os ensaios nossos, que são na minha casa, às vezes na minha empresa e tal, os ensaios são sempre regados a um bom vinho e uma boa, uma boa comidinha, um bom pesquinho, né? A gente reúne os amigos. Então veja bem como é que são os ensaios. Os ensaios, eles começam geralmente entre 8 e 9 horas e pra terminar é difícil, cara. Geralmente terça e quinta, são dias difíceis pra gente. É um clichê, mas não tem hora pra terminar. Não, não tem hora pra terminar. Vamos de música? Vamos lá. O que vocês vão tocar agora pra gente? Bem, vamos fazer agora Tico-Tico no Fubá, que também a Carmen Miranda gravou isso com letra, maravilhosamente. Nós vamos fazer aqui Tico-Tico no Fubá. Que é de? Esse é do compositor lá de Santa Rita do Passa 4, Zequinha de Abreu, pianista. Opa, grande Zequinha. Isso aí. Opa, grande Zequinha. Tico-Tico no Fubá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto